E estamos de volta e agora é aquela hora que a gente quer conhecer mais um rosto dos nossos telespectadores que estão espalhados aí pela cidade. Chegou a hora do nosso Agora é com você. E agora a gente vai conhecer, primeiro vamos reviver os rostos anteriores, né? Os rostos de quem já passou, já foi flagrado pelo programa e nós já mostramos aqui. Vamos lá, se eu não me engano é o quinto, não é isso? Roda pra mim aquele senhorzinho que faz tempo que está aqui já vai prescrever a entrada dele e ele ainda não apareceu com ninguém. Roda pra mim. Ô meu Deus do céu, mas faz tempo que a gente está atrás dele e ele não aparece, minha gente. Se alguém conhece essa pessoa, esse rapaz bonito que estava lá dando pinta no terminal e até agora não apareceu, traga-o aqui, ele já ganhou uma cesta ótima. E quem trouxer, ele também trouxer, meu pai, hoje eu tirei isso. E quem eu trouxer, vai levar também uma cesta ótima pra casa, essa cesta ótima que é baratinha e atende, viu, povo aí? Porque está todo mundo reclamando da cesta básica, aí eu estou reclamando, aí eu sou uma que reclamo também, porque eu também compro itens da cesta básica pra minha casa. Então tá aí, ó, já ganhou uma cesta ótima e vai ganhar outra que eu trouxer. Agora tem mais um rosto, né, que ainda não foi identificado. Roda pra mim. Esse bonitão com a bonitona do lado também não apareceu ainda por aqui, nós estamos aguardando. Lembrando que a gente tem um período, tá, minha gente? Se eu não me engano, são 30 dias, não é isso, Vanessa? A gente vai depois acertar direitinho com o Ivan, são 30 dias. E se a pessoa não aparecer, a gente vai apagando os rostos e vai colocando outros no lugar. E tem rosto novo hoje no nosso Agora É Com Você. Roda o rosto novo pra mim. Cochão! Olha o colchão! Cochão! Tá servindo de colchão pra neném, que tá aí tirando um sono gostoso nesse ombro. Esse é outro rosto que já ganhou também uma cesta ótimo. Então presta atenção você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, você que está aparecendo nesse momento, você ganhou uma cesta ótimo e estamos aguardando você aqui. Lembrando que quem trouxer você junto, quem o trouxer aqui, vem duas pessoas. Vem o rosto escolhido e mais alguém acompanhando, leva também uma cesta ótimo pra casa. Então esse é mais um rosto lançado aqui no nosso Agora É Com Você. Vem cá, vamos embora conhecer as nossas cestas ótimo. Tá aqui ó, um, dois, três, quatro, são cinco tipos de cesta, cinco modelos. Nós temos a cesta prêmio, que é essa daqui, no valor de R$50,00 com 11 itens. Tem a cesta bronze no valor de R$65,00 com 14 itens. Essa cesta aqui, tá? Nós temos a cesta prata, no valor de R$100,00, essa cesta aqui, com 17 itens. Tem também a cesta ouro. Cesta ouro são R$150,00 com 27 itens e tem material de limpeza aqui na cesta ouro, da cesta ótimo. E a cesta diamante, que é pra aquela família enorme, R$170,00 com 26 itens, tá aqui ó. Lembrando que as cestas ótimo podem ser personalizadas. Se aí na sua casa você consome menos macarrão, mais feijão, mais arroz, não gosta de farinha ou não gosta de arroz, prefere a farofa, pode personalizar também. Aceita todos os cartões de crédito, aceita débito e vale alimentação. Não aceita nota promissória. E entrega grátis em qualquer parte de Manaus. As cestas ótimo podem ser personalizadas, como eu acabei de falar pra você. E você pode fazer a sua encomenda pelos números dos contatos das cestas ótimo. Telefone 991-8803-21 e 984-00-0339. Os dois números são números de WhatsApp e atendem todos. Fica lá na cesta exótimo, fica na Avenida da Floresta, número 2478, Tarumã, Açú. Faz sua encomenda, as cestas ótimo estão aqui pra atender você da melhor forma, tá bom? Melhor pra melhor atendê-lo. Vamos lá você, posso fazer rapidinho o nosso agora premiado, Vanessa? Vem cá comigo rápido, já que a gente tá falando de premiação, de cesta básica, de agora é com você. Hoje a gente tem o nosso agora premiado. Tem um super kit da importadora Três Elefantes. Aqui tem perfume, tem sombra, tem lápis de olho já com apontador. Tem base, tem um lencinho pra remover maquiagem. Blush. Isso, tem um monte de coisa aqui dentro, tá? Você que é telespectador do programa da comunidade, pode levar esse super kit pra casa, o nosso agora premiado. Liga 3307-3950, se inscreve aqui no nosso agora premiado. E na hora que eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, hein? Repita. Carlinhos tá falando o quê? Repita. Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem no nosso agora premiado de hoje. Ricardo me deixou no vazio, né, Ricardo? O quê? Repita. Agora eu não quero mais. O quê? Repita. Agora eu não vou repetir. O quê? Repita. Então tá bom, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Doze horas e seis minutos, vamos mudar de assunto, vamos lá trazer informações sobre decisões do ministro da Justiça. Pois é, o ministro autorizou o porte de armas de fogo a servidores da Guarda Municipal. Em Manaus, são mais de 400 profissionais, mas o assunto ainda precisa ser discutido pela Câmara Municipal, porque portar uma arma gera todo um treinamento diferenciado do treinamento que a Guarda Municipal está habituada para poder atuar no nosso município. Então tem que ficar atento a essas novas adaptações devido a essa decisão do ministro da Justiça. Vamos ver. Em Manaus, são 462 guardas municipais. Eles são responsáveis por manter a segurança em parques, órgãos públicos e outras instituições ligadas à prefeitura. Hoje, não usam armas. Só que isso vai mudar. É que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu liberar o uso de armas para os guardas municipais. Para o diretor do comando da Guarda Municipal de Manaus, todos os trabalhadores precisam passar por um treinamento antes da mudança. A importância é fazer uma qualificação, explicar os princípios básicos, os fundamentos do armamento, a preocupação. O Estatuto do Desarmamento diz que só podem ter porte de armas guardas municipais de capitais e de municípios com mais de 500 mil habitantes. No caso de cidades com população entre 50 mil até menos de 500 mil, o uso dela só poderia ocorrer em serviço. Na realidade, o Estatuto libera a arma para a Guarda Municipal, mas os prefeitos, na grande maioria, eles não querem se adequar. Manaus é uma irrealidade. São incontáveis os números de agressões com guardas municipais. Só no Brasil são mais de 150 mil trabalhadores. O STF liberou o armamento para eles, tanto no trabalho quanto fora dele. E eu defendo, sim, o porte de arma para todos os guardas, lógico, regulamentado, concursado, feito todo o treinamento, como existe em Osasco, uma das melhores que eu conheço do Brasil, como existe em Recife também, que é uma excelente guarda, e a de São Paulo, que dispensa comentário. Na Câmara Municipal de Manaus, o assunto é discutido. Então, a necessidade desses guardas estarem devidamente armados, preparados e, detalhe, não garantindo apenas a segurança dos logradouros e das pessoas que frequentam, mas também garantindo a sua própria segurança. A decisão do ministro ainda precisa passar pelo plenário do STF, mas já é válida. A gente está vendo aí, foi uma decisão do STF, um posicionamento com relação a esse armamento de guardas municipais. Vai melhorar o contingente, vai melhorar o número de pessoas preparadas para combater as ações criminosas de indivíduos que estejam aí pela sociedade cometendo crimes. Mas vai demandar, obviamente, todo um determinado comportamento. Porque quem está portando uma arma, tem todo um treinamento diferenciado que se assemelha ao treinamento da polícia militar. Então, é muito importante que se tenha esse cuidado. Óbvio que ainda tem aí todo um período de tempo e de espaço para poder implementar efetivamente, se for confirmado esse posicionamento do STF, se for confirmado esse posicionamento do STF, tem todo um caminho para se percorrer até que, efetivamente, os guardas municipais andem com as armas na cintura. Vamos lá, são 12 horas e 9 minutos. A gente vai trazer para você agora notícias sobre a Carioca radicada no Amazonas, de 22 anos, mudando de assunto aqui, e que desapareceu após ter caído em uma cachoeira, em uma área que era proibida na Cachoeira do Santuário em Presidente Figueiredo. Quem já foi a Presidente Figueiredo, quem anda por aí, sabe que tem determinados trechos que são proibidos, que as pessoas não podem chegar até aquele local por questões de segurança, porque, obviamente, vai trazer aí um determinado perigo à vida daquelas pessoas. É importante a gente relembrar vários casos de afogamentos que aconteceram lá na Praia da Ponta Negra, porque os desavisados ou avisados e desobedientes passaram daquele trecho de boias, que é colocada pelos bombeiros, para poder trazer uma certa segurança ali àquelas pessoas. Então, a gente vai atualizar você sobre as informações da Carioca, porque ela foi fazer uma selfie numa hora, num momento em que ela não podia fazer, e acabou caindo no local e até agora não foi encontrada. Então, daqui a pouco, a gente vai trazer essa notícia para você. São 12 horas e 10 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, segue aqui com as notícias. Hoje a gente ainda tem a Ronda Policial, tem ainda essa notícia da turista que a gente está acompanhando, porque as buscas tinham sido suspensas e agora elas foram retomadas. E a gente vai trazer para você agora os detalhes do nosso Agora Premiado. Fica ligado que tem premiação hoje no nosso programa da comunidade. A gente ainda espera os participantes do Agora é com você, mas você que está aí do outro lado acompanhando o programa, fica ligado que a gente vai trazer para você o nosso Agora Premiado hoje. Daqui a pouco tem três endereços do Importadora 3 Elefantes, tem Importadora 3 Elefantes lá no Vieira Alves, tem Importadora 3 Elefantes no Manoa, tem Importadora 3 Elefantes no centro da cidade, e tudo isso ao seu inteiro dispor. Você encontra maquiagem da Maybelline, da Ruby Rose, da Vult, todos os pincéis, todos os delineadores, todos os corretivos, iluminadores, tudo o que você precisa para ficar muito gata, você encontra lá na Importadora 3 Elefantes. E olha, gente, não tem coisa melhor do que mulher ganhar maquiagem de presente. Então, dê maquiagem. Pode dar maquiagem. Dá um buquê de maquiagem para ela. Dá uma caixa de panela cheia de maquiagem. Agora, Premiado no Y, a gente vai receber uma ligação. Qual é? De onde é que vem o bairro? Alvorada. Não diga alô, diga Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção, alô. Importadora 3 Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Acertou! Quem está falando? Karina. Karina, tudo bem, Karina. Quem está em casa contigo? Oi? Quem está em casa contigo? Minha família. Está a família toda aí? É. Quer mandar beijo para todo mundo? Manda agora, que a oportunidade é essa. Todo mundo daqui de casa e do Alvorada 2. Todo mundo do Alvorada 2. Um beijo, Karina, também para você. Obrigada pela participação. Tem que vir buscar amanhã a premiação, tá bom? Tá bom. Olha, traz a família toda. Pode vir. Tá bem? Fala com a produção. Não desliga não para combinar direitinho a tua vinda aqui, tá? E olha, você que tem do outro lado, fica ligado. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da Comunidade, a nossa ronda policial. Tem o caso do homem que matou o cunhado por causa de um liquidificador. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saiba aí não. Tchau. 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 Tchau.